Oi, de casa! Fala moleque, beleza? Oi, tudo bom? Quer saber que os cachorros dessa casa aí deu cria? Uhum, você tem que ver com os cachorros mais lindos. Eu queria ficar com tudo, mas o mano não deixou. Será que eu posso pegar um cachorro desse aí pra mim? Pode, pera aí que eu vou pegar um bem bonito pra você, tá? Ô moleque, pera aí um pouquinho. Deixa eu te fazer umas perguntas primeiro. Que tipo de ração que eles contem? Depende muito, porque tem filhotinho de pastor alemão e tem filhotinho de labrador. Se for pro labrador, a ração tem que ser prêmio, os gãozinhos tem que ser pequenininhos porque eles são filhotinhos, né? E tem que ter mais calça na ração também. E o pastor alemão? Ah não, o pastor alemão já é mais... você dá a ração pra ele prêmio, os gãozinhos tem que ser pequenininhos e tem que ter mais calça na ração também. Então, eu tava querendo um cachorro, é pra cuidar lá do quintal de casa, tá ligado? Esses cachorros aí são bravos? Depende também, o labrador ele é bravo com estranho. Se for estranho, ele bota pra correr mesmo. Agora a gente que é de casa assim é mais tranquilo. E o pastor alemão? Pastor alemão? Ih, não acha o pastor alemão? Ele é bravo com estranho. Se for estranho, ele bota pra correr mesmo. A gente que é de casa assim é mais tranquilo. Ô moleque, tu tá zoando com a minha cara rapá? Eu só tô te respondendo as perguntas, uê. Esses cachorros latem muito a noite? De qual que você quer saber? Do labrador ou do pastor alemão? Do labrador? Ah, o labrador é tranquilo. Se você der ração ali a noite, ele dorme a noite inteirinha. Não dá um latidinho. Hum. E o pastor alemão? Ah não, o pastor alemão, você tem que dar ração ali a noite. Se você der ração ali a noite, ele dorme a noite inteirinha. Não dá um latidinho. Ô moleque, por que que tudo que eu te pergunto, você me responde a mesma coisa? Porque os labrador é meu, né? E o pastor alemão? Eu também.